A Secretaria de Saúde de Bacabal, que tem à frente o secretário Jami Soares, realizou no fim de tarde desta quarta-feira, na Avenida João Alberto, o lançamento do projeto Tubro Rosa, alusivo à prevenção do câncer de mama. Com certeza é muito importante da parte da secretaria, por quê? Porque o câncer de mama, ele tem que ser detectado precocemente, e aqui é uma oportunidade, né, para todas as pessoas, principalmente para a gente que está fazendo caminhada, encostar e fazer o seu autoexame, que isso é muito importante. Eu tenho até um caso, né, que é o meu mesmo, que foi precocemente, e eu estou aqui, né, hoje, graças a Deus, presenciando, né, e parabenizando toda a Secretaria de Saúde, né, pela atitude de estar aqui hoje fazendo esse evento, muito bom, muito importante. Dona Sibeli é assistente social da Secretaria da Mulher, e também teve um estande montado para divulgar seus trabalhos em defesa das mulheres. Bom, é, a Secretaria da Mulher sempre está presente, né, nas ações das demais secretarias, porque todas elas são importantes para as mulheres, e o Outubro Rosa não é, não deixa de ser, né, menos importante, muito pelo contrário. A mulher cuidar da saúde é de suma importância, todas elas têm o direito, né, de ter esse cuidado. E a promoção, esse evento hoje é para chamar a atenção para essa questão, né, hoje é só um momento, é uma ação, mas todos os dias é dia de se cuidar, das mulheres se cuidarem, né, ter a liberdade de escolha de se cuidar. E a Secretaria da Mulher, como é uma questão de direito também, está presente, trazendo também conhecimento sobre a Lei Maria da Penha, de todos os direitos da Lei Maria da Penha, e dos direitos à saúde, né, e também com o projeto da Medicina Alternativa, ofertado aqui nessa tarde, que é um projeto de execução contínua na Secretaria da Mulher. Durante o evento, foram oferecidos à comunidade aferição de pressão arterial, antropometria, testes rápidos, orientações preventivas do câncer de mama, estratificação do risco de câncer de mama com oferta de mamografia, realização de autoexames de mama, prática de atividades físicas, como o CrossFit. Dr. Paulo César fala da importância desse tipo de campanha para a saúde da mulher. Sim, é de fundamental importância, né, uma campanha dessa, que é uma campanha do Outubro Rosa, ela já é conhecida, é uma campanha do mundo e do Brasil, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde aqui de Bacabal, né. E ela é importante porque ela vai tentar levar a informação até a mulher, para que a mulher procure assistência médica e faça suas consultas de rotina, seu exame de rotina e a mamografia. Que é o exame de rastreamento do câncer de mama. Você sabe que o câncer de mama é um dos tumores que mais mata no Brasil. E com as campanhas dessas, você sensibiliza a população, você leva informação à população, facilita o acesso ao serviço de saúde e com isso você melhora os índices de detecção de câncer de mama precoce e facilita o tratamento e melhora o prognóstico do paciente. Você melhora o resultado do tratamento da paciente que foi detectada com câncer de mama precocemente. O secretário de saúde, Jami Soares, destacou os principais serviços que serão oferecidos durante a campanha à mulher bacabalense. Nós estamos aqui com todos os profissionais da rede, com o médico, com o enfermeiro, fazendo a orientação em relação à pressão do câncer, como também orientando como fazer o autoexame da mulher. Além desse trabalho, estamos fazendo também uma atividade física, que é em relação ao sol de movimento da parte extra da nossa secretaria. Também um serviço amado para ofertar à população local e um chamativo também. Estamos aqui com parceria com o pessoal do CrossFit, aqui do município de bacabal, onde vai demonstrar essa aula hoje aqui para a nossa população, para as pessoas que estão passando ao local. É uma chamativa amada para a gente poder conversar com essas pessoas sobre a prevenção do câncer de mama, que isso é importante, e a preocupação do nosso prefeito em relação à saúde da nossa população, tanto feminina, como masculina também, que está no local. Então, abrangei o maior número de pessoas possível e possamos passar um pouquinho mais sobre a orientação. Então, durante o mês de outubro vai acontecer várias atividades voltadas para esse público? Sim, aqui estamos apenas uma iniciativa, né, que é a marca de divulgação do trabalho que vai ser realizado, mas esse trabalho vai ser realizado durante todo o mês, em todas as unidades básicas de saúde, como nos hospitais e nos centros de especialidade. Isso é uma forma apenas de demonstrar o trabalho que já vem feito. É só uma demonstração, é um chamativo para o câncer, que é o que a gente mais tem hoje em dia, é o câncer de mama, né. Então, nós estamos aqui fazendo a orientação, conversação, de como se fazer um autoexame, como identificar, né, como também o profissional, se for possível, solicitar exames para fazer um exame mais detalhado, que a gente possamos cuidar e tratar, se for o caso, alguma identificação. Secretário, a gente percebe também que o câncer de mama também dá no homem, em menor escala, né. As casarias estão preparadas também para conversar, se por acaso surgir algum homem com algum caso, com algum suspeito que possa ser conduzido ao tratamento? Sim, aqui nós estamos com essa palestra e a orientação de sentido de toda a população, tanto masculino e feminino, que às vezes as pessoas, principalmente a masculina, não tem esse conhecimento que pode acontecer de ter um câncer de mama. É raro, mas acontece. Então, nossa população, nosso profissional está aqui, vai orientar e dizer como se faz todo o procedimento de reconhecimento, de autoexame e como identificar. E, se alentando, nós estamos com uma atrativa a mais, que é o crowdfish, justamente para chamar toda a população local, que vai passando, tanto masculina como feminina, onde possamos passar essas orientações, que é o ponto mais importante aqui do nosso evento.